Fala galera, bom dia! Pessoal, hoje a gente vai fazer o Lado Oeste, terceiro dia de passeio aqui em Jericoacoara. Vem com a gente ir. Nosso carro já tá chegando aqui, com a mesma turminha. Só mudou o nosso café. Bom dia, gente! Vocês estão bem? Aê! Pessoal, nesse primeiro passeio do Lado Oeste aqui, a primeira parada é aqui no Parque Estadual de Jericoacoara pra poder fazer o passeio, pra ver os mangues. Eu tenho uns caranguejinhos aqui. A gente vê os mangues, né? Entra nessas canoas aqui, ó. Vê os mangues, né? Os caranguejos e o cavalo marinho também. Você paga R$30,00 por pessoa pra fazer esse passeio, beleza? Tem um estacionamento bem amplo aqui. A gente não vai fazer o passeio, tá? Mas tem gente que tá no nosso carro ali que vai fazer, então a gente vai aguardar. A gente agora vai atravessar a balsa aqui, ó. R$5,00 por pessoa pra atravessar e ir de volta. R$5,00 e ir de volta, né? R$2,50 a ida. R$5,00. R$5,00 a ida. R$1,50 a ida. R$5,00 a ida. R$5,00 a ida. R$5,00 a ida. é isso aí pessoal a gente chegou no mangue seco é um processo natural né então se as raízes ficam com menos água em um dependendo uma época do ano começa a secar e lá na frente começa a nascer de outros e outras aves de mangue né é bonito E aí e em cima ali tá verde ó e a gente olhando se tá tudo seco e aqui ó tem opção de tirar foto e tal pessoal que tiram fotos aí não é para tirar foto e é um perrengue chique gente ó a tirar foto balança ali ó e agora vai agora só E aí E aí E aí E aí E aí É da hora! Vocês fazem muito isso mesmo? É que tem que esperar! Foi uma emoção! É aqui mesmo? Tem certeza disso? Sério? Meu Deus! Sério? Meu Deus! É aqui mesmo? Meu Deus! Você deita Deita em cima dela Levanta a porta dela Levanta, certo? Por aí você vai filmando Tem que levantar A perna muda pra trás Pronto! Vai! Vai! Uhuuu! Vai! A água aqui é mais geladinha A água aqui é mais geladinha Pegamos um caiaque Pensa no remador bruto! Só que não! O caiaque até agora está indo sozinho! Quero só ver pra poder voltar O tanto de remada que nós vamos ter que dar! A gente está naquela barraca ali A gente está naquela barraca ali E olha o tanto! Aquela ali! O tanto que a gente já distanciou aqui sem fazer nada! Vamos virar aqui assim! E a água E a água Super clara! Super clara! Bonito demais aqui! A gente está pagando 30 reais O caiaque E aí tem direito também de brincar lá no estandar pedro! Bem gostoso! Água transparente! A gente deve estar bem fundo aqui! E a gente consegue ver o fundo aqui! Olha o tamanho desse... Do remo aqui! O João enfiou ele na água aqui! Não chega no fundo não! Não chega no fundo não! E está dando pra ver o fundo! Acho que não deu tanto pra ver aí! Mas está dando pra ver o fundo aqui! Entra na água no estrenque! Entra na água no estrenque! E a gente está longe da nossa barraca! Que é lá atrás! Pessoal mas é bem gostoso viu! Assim bem gostoso! Quero até a gente voltar né! Aí pessoal! Paguei essa remadora para poder remar para nós! Para mim né! Que beleza! Estou de boas aqui! Só curtindo! Tratei ela para remar! É! Top das galáxias! Esse é o nosso almoço de hoje galera! Pedimos aí um camarão sem a casca! Alho e óleo! Baião de dois! Um arrozinho branco! Farofinha e vinagrete! 150 reais! Dos caras! Estamos entrando aqui de novo na Vila! Está conferindo os vouchers de todo mundo aqui! ali também tudo certinho podemos entrar galera, fizemos passeios aí os dois lados com essa empresa aí, Vila Arthur, beleza? a gente teve uma experiência muito boa com eles então a gente recomenda chegamos aqui na nossa pousada vamos ver se a gente faz ali um passeio pra ver o pôr do sol ainda nosso passeio agora é de quadriciclo é isso aí galera vamos ali ver o pôr do sol na duna do Lago Amonso aí a gente tá aqui com a mesma galerinha dos passeios lá da jardineira que estão ali na frente a gente pagou 150, tá? é, eles pediram acho que 200 aí calcou 180 tá negociando os três aqui fez com 150 tamo indo lá o jumentinho tá calemão, Maca, velho? porco hum, é coucou Nossa, fazer o passeio de ir embora não é capaz de fazer isso. Já gostou? Não, não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, olha a figura dela. Vamos lá. Vamos lá, olha a figura dela. Olha a figura dela. Olha a figura dela. Não acaba mais Nossa, é alto, é fundo aqui Estão fazendo é ralisco É um movimento frenético, esse cara rola Ali já é a vagoa da amante O sol já está ali Então... Nossa, é daqui? O que é? A Lagoa do Amor A gente chegou por aqui? O que é? A Lagoa do Amor Isso não é coisa de se fazer não, Tô Ju Agora eu estou lá de batalha A Lagoa do Amor Galera, Dunas do Amor Olha como fica cheio de gente Guardando o ponto do sol Galera lá em cima Lá para baixo Muita gente também Os fogos, né? As caminhonetes Tudo fica aqui embaixo O que traz o pessoal É um passeio que vale a pena fazer, tá? Quem vier aqui em Jericuacuara Vale a pena fazer Valdada novamente Uoo Boa Uuuuu Olha isso Uma lua Oh meu Deus Vou confiar nesse piloto Oh meu Deus Aqui Por que eu estou deixado A lua A lua e o céu Ai meu Deus, Jesus amado, meu coração está chegando bem Pegou, paga, está registrado Estou gravando? Estava gravando? Estava Pior que estava Quase capota Quase Obrigado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É uma rua patosa Na diagonal É uma rua patosa 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 Vambora Segura, menino Parando aqui de volta no passeio Eu tô achando que eles não tem, sacou a menina Aí, sempre que eles chegam aqui na entrada da vila Eles conferem o voucher, né? Conferiu na hora que a gente chegou do outro passeio Agora o conversado ali, eu acho que passou Mas é sempre spoiler Você sempre que tá com o voucher Faz uma foto, né? E manda animais pelo mar Se seu telefone acabar a bateria, né? Você tá lá com ele É Sempre onde o voucher É isso aí, galera Chegamos aqui na nossa pousada Fizemos um passeio aí de quadriciclo Muito top Show de bola, tá? A gente recomenda fazer E o pôr do sol é maravilhoso, né? O vídeo de hoje vai ficando por aqui Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Dá um like Compartilhar os nossos vídeos E dá uma passadinha também No nosso perfil do Instagram Viajarem e Atenizar Até o próximo vídeo Que é uma passadinha Música 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 Música